Olá pessoal, aqui é o Miquel Souza do canal e blog Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir hoje o Tokyo Highway na versão para 4 jogadores. É um jogo que tenta simular, embora seja de modo muito simplificado, o sistema de transportes rodoviários de Tokyo. Portanto, vamos abrir então para ver o que é que há aqui na caixa. Esta é a versão para 4 jogadores. Vamos então ver. Então, estamos à espera aqui de uns componentes interessantes, não é? Tendo em conta o jogo que é. Então, temos aqui o livro de regras. Ok, muito simplificado. Apenas duas folhas. Aqui estão. As pecinhas para fazermos as ligações, as estradas. As impressões especiais, os apoios. E, nesta versão, os edifícios. Várias formas. No fundo são os paralelipípedos, mas para os sólidos. E a pinçazinha, para os trabalhos de maior precisão. E, lá estão, os 4 tipos de veículos, para colocarmos, então, as nossas autostradas. E, aqui está pronto, um jogo de destreza, alguma estratégia de planeamento, que tenha feito algum sucesso. E, agora, aqui, da versão para os jogadores, fica ainda mais interessante. Tal, que eu vou também tentar perceber se consigo usar num dos contextos mais sérios. Então, lá, foi esta a abertura do jogo Tóquio Highway. Adeus.